Música Aproveita a hora por ele Pede para Deus abrir os olhos do coração Para que venha a revelação acerca do que nós vamos falar Pai em nome de Jesus Eu peço pelo que teu Espírito venha com fogo sobre nós hoje E que a tua presença poderosa invada os nossos corações Nós desejamos a sua glória Pai E precisamos da revelação do Senhor Naquilo que vamos compartilhar aqui Deus ensina-nos a andar debaixo dos teus propósitos E livra-nos dos enganos do inferno Senhor, deposita em nós sabedoria Deposita em nós a alegria E Senhor, é a fome e sede pela tua presença Senhor, o que nós precisamos aqui É fome e sede por sua presença Por isso, em nome de Jesus, Pai Derrama sobre nós Aquilo que o Senhor tem proposto Para hoje Para nos alimentar essa semana E nos levar a crescer espiritualmente Em nome de Jesus Fala comigo, em nome de Jesus Eu declaro Que esta palavra Vem sobre minha vida Vem sobre minha vida Como doce revelação Que me faz andar No sobrenatural E experimentar O tamanho do amor do meu Deus Em nome de Jesus Amém Amém e amém Dá uma salva de palmas para Jesus E um E dá um beijo no seu irmão aí Dá um beijo no mano que está do seu lado aí Dá ele Isso, Rodrigo Capricha no Cezinha Beijo nele Dá mais um Amém Amém Se você está sentado ao lado de um outro irmão Pode dar um beijo Não há problema Dá um beijo no irmão Amém O Senhor ficou sem ganhar Um beijo Amém, irmãos Nós estamos estudando O livro de Gálatas E agora vamos entrar no capítulo 2 Mas especificamente a partir do verso 11 Do 1 ao 10 Eu não vou falar Vou falar a partir do verso 11 E da continuidade A esse estudo Que tem sido bênção Para a minha vida Tem sido para você? Amém Amém Glória a Deus Pastor Aloysio Que é o autor desse estudo Nesse livro Estudo de Gálatas Vai estar conosco na conferência Então não perca, amém Nós vamos sair daqui Eu não dei os horários Mas provavelmente às 6 horas da manhã Tem que chegar às 8 e meia lá Então vamos sair daqui Às 6 horas da manhã Vai ser no espaço Philips Lá em Guarulhos Amém Vai ter lá uma estrutura de refrigeração O lugar lá é aberto Assim Tem um telhado Mas não tem refrigeração própria Então Está sendo colocado Contratado Um sistema de refrigeração lá Para aliviar o calor Que lá é violento Não é quente Apesar que eu acho que não é mais quente Do que aqui, irmão Sinceramente Acho que Mais quente que esse lugar aqui Alguns falam que é o inferno Não O inferno não tem condição Está longe O inferno está longe daqui Em nome de Jesus Amém, irmãos Abre então aí Gálatas 2, verso 11 Amém 2, verso 11 Ok Diz assim Quando porém Cefas Que é Pedro Veio a Antioquia Resistir-lhe face a face Porque se tornara Repreensível Paulo está dizendo aqui então Amém Que Pedro Veio a Antioquia Onde ele estava E Paulo Resistiu a Pedro Face a face Houve um Ali um conflito Um confronto Entre Paulo e Pedro Verso 12 Como eleito Com efeito Antes de chegarem Alguns da parte de Tiago Comia os gentios Quando porém chegaram Afastou-se E por fim Veio a apartar-se Temendo-os da circuncisão Então Paulo Estava com o seguinte Pedro estava comendo Junto com os gentios E aí chegou Os outros apóstolos Tiago Irmão de Jesus Chega E Pedro Quando vê que eles chegam Pedro se distancia Dos gentios Para não comer com eles Ele evitou então Na hora ali Ele se sentiu constrangido Falei Nossa Está chegando Meus amigos apóstolos E eu estou comendo Com os gentios Verso 13 E também os demais Judeus Dissimularam Com ele A ponto Do próprio Barnabé Ter se deixado Levar Pela dissimulação Deles Quando porém Vi Que não procediam Corretamente Segundo a verdade Do evangelho Disse a Cefas A Pedro Na presença De todos Se sendo tu judeu Vives como gentio E não como judeu Por que obrigas Os gentios A viverem como judeus Nós judeus Por natureza E não Pecadores Dentro dos gentios Sabendo contudo Que o homem Não é justificado Por obras da lei Fala Eu não sou justificado Por obras da lei Eu não sou justificado Por obras da lei E sim Mediante a fé Em Cristo Jesus Também temos crido Em Cristo Jesus Para que fôssemos Justificados Pela fé Em Cristo E não Por obras da lei Pois Por obras da lei Ninguém Será Justificado Amém Glória a Deus Estamos falando Da graça de Deus Que ninguém Será justificado Pelas obras da lei Falamos que nós Somos salvos Pela Nós somos salvos Pela Mas como normalmente Vivemos Pela lei Do merecimento Lembrando um pouquinho Do que eu tenho dito Ah, então Se eu faço jejum Fiz um jejum Hoje Aleluia O culto vai ser Então o que? Vai ser o que? Isso é power Eu fiz um jejum E me alimentei Da palavra Quando eu chegar Na minha cela Minha cela vai ser o que? Power Quem disse Isso é a lei Do merecimento Se eu fiz o jejum Então Deus pode operar Se eu jejuei Então Deus pode fazer Um milagre E curar O meu marido Minha esposa Meu filho Minha filha Pode aumentar Meu salário Se eu sou fiel No dízimo Deus então vai aumentar O meu salário Aleluia Isso é a lei Do merecimento E Deus Não opera Nessa lei Do merecimento Ele é o Senhor Que abençoa Através da graça E a graça Você pode fazer O que for Não vai ser mudado Porque Deus é pai E é generoso Amém? Aleluia Então é uma grande Confusão em nosso meio Porque nós sempre aprendemos Que se eu fizer Certas coisas Deus vai me dar Segundo o que fizer Porque toda semente Tem um fruto É verdade Que toda semente Gera um certo tipo de fruto Mas a graça de Deus Ela te dá Por você nem merecer Sabe o que quer dizer Graça É você receber Aquilo que você Não merecia receber Amém? Você não merecia Não fez por onde Deus vai lá e derrama Isso chama-se Graça Agora E quando você Merece receber Uma coisa e não recebe Isso chama o quê? Isso chama o quê? Isso chama misericórdia Você merecia morrer Mas não morreu Por quê? Por causa da misericórdia De Deus Deus tem misericórdia Glória a Deus Mas ele tem graça Deus seja louvado Porque ele Você não merece nada Do que Deus tem te dado E ele tem depositado O melhor na tua mão Fala glória a Deus Glória a Deus Quando você começa a pensar Que merece alguma coisa E Deus não pode te abençoar Do tanto que ele gostaria Porque aí Entra o peso Do merecimento Eu mereço E Deus não Deus trata com pessoas assim Mas voltando para o texto Falando sobre o conflito Essa resistência De Paulo Com Pedro Nós também devemos aprender Que nós não devemos Negociar a dissimulação Nós não devemos Abaixar a cabeça Quando a verdade Não é manifesta E debaixo da graça Do Senhor Resistir Aquilo que tem impedido De nós experimentarmos O melhor de Deus Veja só Vou contar uma historinha Para você Havia dois homens Que entraram Numa grande disputa E eles não conseguiam Entrar num acordo E eles Cada um tinha uma opinião E eles não conseguiam Se ajustar nisso E aí procuraram Um grande sábio Da cidade Eles foram para esse sábio Na casa do sábio Era tarde da noite Bateu na porta do sábio Estava a família Lá o sábio falou Pode entrar Aí veio o rapaz Contar para ele As coisas que estavam acontecendo Falou assim Olha o meu vizinho Assim assim assado Eu não entro em acordo com ele E apresentou o caso E aí o sábio Olhou para ele E falou assim Olha Você está Completamente correto Acho que você está certo Está tudo certo Aí no outro dia Veio outra pessoa E a esposa dele Olhando aquilo Veio outro rapaz A outra parte E apresentou a causa Para ele Olha está sendo assim Assim assado E ele olhou para ele E falou assim Olha você está Extremamente correto Está certíssimo E foi embora E aí a esposa dele Falou assim Olha Tem alguma coisa Errada nisso Você vai e fala Que um está certo demais O outro também está certo Não tem Isso não tem coerência Isso está errado Ele olha para a esposa E fala assim É verdade Você está extremamente certa Na realidade Essa pessoa Ela estava correndo Do confronto Estava do correndo De apontar o dele E falou assim Você está errado Na nossa vida Nós não podemos Ter esse medo De levantar E falar assim Você está errado Irmã Você está errado Irmão Pastor O senhor está errado Líder Você está errado Nós Quando não nos posicionamos Corretamente Não devemos Restringir as pessoas De apontarem os nossos erros Amém irmãos? Porque isso é bênção Para a igreja Afinal a noiva De quem? É minha ou é de Cristo? A célula de quem? É de Cristo Ou é do teu líder? Hã? Alô Só os dormindo Fala de Cristo Só os dormindo Eu falei Então acorde Você que está dormindo Fala a noiva É de Cristo A célula é de Cristo Então é o seguinte As pessoas Normalmente Querem correr Do conflito Você sabe que é difícil Tratar assunto? Eu não tenho Nenhum problema com isso Porque eu amo conflito É impressionante Mas eu gosto Eu gosto de sentar E conversar E as pessoas falam Que não concordam Eu falo assim Mas está escrito irmão Não tem como você mudar isso Olha Vê para dentro do seu coração E as vezes a gente fala assim Olha dentro do seu coração Não há maldade mesmo Você não está falando isso Porque você é mal Aí como é gostoso Ver a pessoa olhar para si E falar assim É verdade Eu sou mal Eu falo que bem Eu sou Porque ninguém vai mudar Sem antes não se enxergar Ninguém vai se tratar Da sua micose Da sua Pé de pano Da frieira Da unha encravada Não precisa nem olhar Porque ela dói E te avisa Mas as vezes as pessoas Estão ali Totalmente envolvidas Com coisas erradas Porque não se veem Como errados E nós precisamos De alguém que nos confronte Para que a obra Cresça debaixo Da graça de Deus Você precisa Marido De uma esposa Que te confronte E fala Glória a Deus Só os maridos Falar em nome de Jesus Dá força Para minha esposa Meu Deus Aleluia A esposa tem que Confrontar o marido Nas coisas que estão erradas Por que você está olhando Com essa cara assim Para mim? Você quer me confrontar Em alguma coisa? Amém A esposa Ela tem que ter Essa liberdade De confrontar o marido Por exemplo Eu não gostei Desse Facebook aberto Essa conversinha aí Quem que é? Quem que é? Isso é benção Irmão Isso é proteção Para o marido A esposa Tem que ter Canal aberto A senha do Facebook Se você Esposa Não tem a senha Do Facebook Do teu marido Você pode me falar Que eu vou chamar ele Para uma reunião Tem que ter Tem que ter A senha do Facebook Tem que ter A senha do banco E o pastor E o pastor Sabe a senha Sabe a senha Qual que é O código Tem que saber Que a esposa Que a esposa Tem que ter Livre acesso Como o marido Tem que ter Livre acesso É só o Facebook Da esposa Ou melhor A gente podia Queimar o Facebook Dos maridos Não, de todos Dos maridos E das esposas Porque o Facebook Na maioria das vezes Tem sido maldição Na vida de muitas pessoas Muitos casamentos Tem entrado Na porta aberta Para o adultério Através De um Facebook Através De um Facebook Através De um Facebook Através das fotos Através disso Daquilo Se abre Sentimentos errados No coração E aí Tem que confrontar A esposa Tem que confrontar Os pais Tem que confrontar Os filhos Sabia? E os filhos Não podem achar ruim Falar amém Pastor Só os filhos Falam amém Pastor Fala amém Pastor Fale amém Fala mais alto Que eu não ouvi Vou pôr no microfone É meu filho Aqui Ele não gosta Nenhum filho gosta Que confronte Você já viu? Eu não gostava Que meu pai Me confrontava Mas eu como Eu respeitava Eu tinha que Engolir Ficar quieto Era bom Porque me privou De um monte de coisa Mas o pai Que não confronta O filho Está levando o filho A andar de baixo Do peso Do maligno Tem pais Que deixam os filhos Aprontar o que Quem não confronta Eu não tenho Uma coisa eu faço Às vezes Meu filho tem 19 anos Vai fazer 20 Eu já não tenho Domínio muito Sobre as escolhas dele Mas eu posso deixar Mas eu posso deixar bem A minha posição E posso confrontá-lo No que ele está fazendo E posso exigir Também algumas respostas Porque afinal de contas Meu filho Ele não é meu empregado Ele não é meu vizinho Ele não é um parente Que só passou Para a minha casa Ele está comigo Desde quando nasceu Limpei o papote dele Fiz o que tinha que fazer Vestir ele Hoje ele está grandão Barbudinho Ficando um menino bonito Porque o papai cuidou E se o papai cuidou O papai pode confrontar Fala em nome de Jesus Eu vou confrontar Você tem que confrontar irmãos E o confronto é bom As pessoas querem correr Do confronto A minha esposa Chegou para mim hoje E falou assim Olha Nós vamos almoçar juntos Mas Sem confronto Todo mundo Que sem confronto Confronto que está gosto Na amizade Está certo que confronto Além do excesso É violência E não vale a pena Mas irmãos O confronto É a maior demonstração Que nós amamos a pessoa E queremos ver Andar no trilho Da fé No trilho da verdade Quando nós não confrontamos Abrimos mão De falar Porque pensa Porque se você está Embasado na verdade E se não tiver Peça perdão Ah eu errei pastor Confrontei Errei Peça perdão irmão Peça perdão irmão Porque as vezes Nós não temos Toda a consciência Da verdade Ou da ciência Mas quando você está Com a verdade em mãos Não negocie ela Confronte Fala até errado irmão Não aceito isso Não vamos fazer assim Paulo Ele era um apóstolo Pedro Era outro Que andou com Jesus E Paulo olha para Pedro E resiste E faz assim Pedro isso não está certo Diante de todos Você está me ouvindo? As vezes nós confrontamos Alguns diante das pessoas E ficam mal Pode ficar mal Mas o que é certo É certo Nós não podemos Negociar a verdade Você está me ouvindo? Ninguém gosta De ser chamado Atenção Na frente dos outros Gosta ou não? Não Mas por que Que é pronta Na frente dos outros? Porque se você É pronta Na frente dos outros Você deve ser Pega na orelhinha Do seu mano Da sua mana Pega nas orelhinhas Faz assim Ai 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 Não apronta Tem uns irmãos mais atrevidos Aí já puxa Calma Cuidado irmão Calma Puxa devagar Olha Olha o confronto na mão aí Não Já virou demanda Tá bom Esses jovens Bom O conflito é inevitável E se é inevitável Como nós devemos Proceder E lidar Com o conflito Vamos analisar Então os conflitos Principalmente esse Como duas Em duas partes A fonte E a solução O que criou Qual foi a causa E como foi resolvido Abenço a palavra Eu particularmente Assisti ela No dia que eu fui Nos radicais livres No domingo Eu estive lá de manhã Com o Renan E nós assistimos Pastor Luiz Pregando E ai eu vi ele Virado Porque Como teve os radicais livres Né Teve o evento Dos radicais Cinquenta e seis Sessenta e cinco Mil jovens Reunidos lá No dia seguinte Na reunião No culto da manhã Que ele prega Toda manhã lá E a noite Os pastores que pregam A mesma palavra A igreja estava vazia Devia ter uns Três mil irmãos Mais ou menos Ele estava vazia a igreja Pensa um negócio desse Três mil irmãos E ele Ele dá aquela bocejada Onde estão os irmãos Parece que sempre assim É a ressaca da conferência Ninguém aparece no dia seguinte Ai eu fui cumprimentado Ele veio pra mim Todo Poxa irmão Você está vendo A igreja não está tão cheia hoje Eu falei É Verdade Pastor Luiz Eu acho que isso está no DNA De todo pastor Quando eu Ver algumas cadeiras vazias Fica virado Ele estava inconformado Só tinha uns três mil lá Que é essa Nós vamos chegar lá E falar Glória a Deus Porque está no nosso DNA Esse é o nosso DNA Amém Mas veja Primeiro A fonte do conflito O que gerou conflito Por que que Pedro dissimulou Por que que Pedro estava tendo uma atitude E aí chega aos demais Ele Dá uma disfarçadinha E anda diferente Primeira razão Pode ser que tenha sido medo Olha o que está escrito em Galatas 2 Verso 12 Verso 12 aí Com efeito Antes de chegarem alguns Da parte de Tiago Comia com os gentios Quando porém Afastou-se Quando porém chegaram Afastou-se E por fim Veio a apartar-se Temendo os da Circuncisão Ele teve medo Temeu Os da circuncisão Quem eram os da circuncisão? Os judeus Os judeus que eram circuncidados Você sabe o que é circuncisão? Quem não sabe o que é circuncisão Levanta a mão Um Só um Então é melhor você perguntar para o seu líder Circuncisão é fazer A operação da fimose Agora se você não sabe o que é fimose Aí você pergunta para o seu líder O judeu fazia isso O oitavo dia era circuncidado Ia lá e Fazia a operação da Fimose Amém? Então os judeus Todos os judeus tinham essa marca Era um símbolo da aliança Que Deus ordenou Ali aos filhos Jacó que fizesse a circuncisão O oitavo dia fosse circuncidado Como sinal da aliança Agora Pedro viu que chegavam os judeus E ele temeu os judeus E começou a andar diferente Na frente de todo mundo É como se o pastor estivesse aqui Eu estivesse aqui falando com vocês pregando E de repente entra o pastor Gilberto E eu Amém irmãos Abra sua bíblia então E mudasse meu jeito de falar com você E mudasse meu jeito de cumprimentar você Dissimulou Foi duas caras E ele fez isso provavelmente porque ele tinha medo dos judeus Pedro por medo dos da circuncisão começou a ensinar que era necessário circuncidar os gentios E Paulo fala isso Se você sendo judeu Não quer viver como gentil Por que o gentil tem que viver como judeu? Pedro teve medo Teve temor Do que iam pensar dele Sabe por que as pessoas mudam as vezes Quando chega um colega da escola Você está lá com seus amigos indo no shopping Os jovens ontem foram no shopping a este filme Foram assistir lá o Écores Falaram que é muito bom o filme Quero ver se eu vou com você amanhã à noite assistir Só eu e você De mão dadas Aí Aí Imagina que os jovens estão lá E daqui a pouco chegam os colegas da escola E aí E aí Vitória Beleza E ela vê lá que está do lado dos amigos da cela Ela Oh beleza Aí os caras Falaram assim ó Vamos fazer uma oração antes de entrar no cinema Para a gente Para Deus abençoe Aí ela Ela fica com vergonha Porque está os amigos da escola lá dela Aí ela Não Pega mal Fazer uma oração aqui no meio do shopping Não vamos fazer um flash mob aqui Então para evangelizar o shopping E um monte de amigo dela Né Assistindo ali Ela fica com vergonha disso Porque ela Né Não está acostumada Já pensou se fosse assim E foi isso que aconteceu com o Pedro Medo De ser repreendido Medo de não agradar o outro Medo né Pô O outro não participar disso E aí você Tem que fazer Duas caras Ter duas respostas O medo Tem impedido Muitas vezes As pessoas De serem abençoadas Mas quando você encontra o medo Você deve confrontá-lo Falar Confronte o medo Sabe que Pedro Foi o primeiro a pregar para os gentios Lá em Atos 10 e 11 Pedro estava lá Pregando Comendo Teve um sonho Um êxtase E Deus mostrou assim Num lençol Um monte de comida Que judeu não come Devia ter bucho Robson Devia ter buchada Dobradinha Devia ter bistequinha De porco Devia ter um leitão A pururuca Lá Todo torradinho Devia ter camarão Judeu não come camarão Devia ter caramão Caramão Camarão Lagosta Devia ter um limãozinho Assim para espremer Naquele camarãozinho Dourado Assim Hum 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 Devia ter Hot Hold Join Devia ter o temak Da Andrea Temak Com camarão Judeu não come Não sabe o que está perdendo A gente come Gentil come Quem é gentil Fala glória a Deus Nós somos gentil Seja gentil Mas Aí você Imagina E Pedro olha aquilo E Deus fala Come Pedro Aí Pedro fala assim Como que eu vou comer É impuro Aí Deus fala Não faças impuro Aquilo que eu purifiquei E logo na sequência Ele fala assim Vai para tal endereço E Pedro foi Era a casa de Cornélio Cornélio Era um centurião romano Ali Era alguém Romano De outra origem Ele era estrangeiro E aí Ele começa a falar assim Olha um anjo Apareceu para mim E falou Que Pedro você ia falar Para mim alguma coisa nova Pode falar que eu estou pronto Para ouvir Aí Pedro olha para ele E fala assim Ah bom Eu vou falar Ah vou falar de Jesus Para você Jesus foi um homem Que esses dias Morreu na cruz Por nossos pecados E nos salvou E quando ele falou Morreu na cruz E nos salvou Cornélio Vira o zóio E começa a pular no pé E começa a falar em línguas Eu estou só ilustrando um pouco a mais Mas ele falou em línguas E foi cheio do Espírito Santo E caiu E ficou em êxtase E Pedro falou assim Como vamos reter as águas Do batismo a eles Se antes mesmo Se batizarem Já são cheios Do Espírito de Deus Pedro foi o primeiro Que pregou os gentios Até então Ninguém pregava para os gentios Só Jesus Cristo Que pregou para a de Samaria Pregou para outras pessoas Mas os demais apóstolos Depois que Jesus Cristo subiu Só pregavam para os judeus Porque eles ainda criam Que a promessa Era para os judeus A promessa É para nós Porque os judeus já tem ela Nós a recebemos Por promessa Por mandamento e lei Os judeus receberam Nós recebemos pela graça Porque nós não merecíamos E Deus nos escolheu E Pedro que foi o primeiro A pregar para os judeus Abriu mão desse ministério E Paulo assumiu isso E Paulo foi então Pregar aos gentios Ele estava cuidando De Antioquia Que era uma cidade Onde havia judeus Eles estavam ali Ensinando acerca de Cristo E Pedro vai lá Para ver o trabalho de Paulo E quando chega Fica emocionado E vê como estava sendo abençoado Senta com eles E começa a comer com eles Imagina Ele estava comendo lá Uma baita do mocotó Comendo o mocotó Chega Tiago E olha para Pedro E Pedro teve medo O medo tem Que ser confrontado Irmãos Tem gente que não levanta Não toma uma decisão em casa Porque tem medo Tem mulher que tem medo De falar com o marido Tem marido que tem medo De falar com a mulher Se eu falar isso para ela Pronto Ah eu vou ouvir Então não falo Se está errado Confronte Você está me ouvindo? O problema É que por causa do medo As pessoas ficam omissas E aí nada muda Nós não podemos Negociar a verdade Irmãos Pastor mas eu tenho medo Porque meu marido Ele é meio truculento Ou minha esposa Ela perde a cabeça Se eu falar Minha esposa Ela me larga Fale Só que fale Em amor Sabe qual é o problema? Que nós falamos Mas não tem nada de amor Quando falamos Tem ódio Ei sua surucucu De duas pernas Ei fez de novo Ei seu lambão Aprontou de não sabia Você não muda mesmo Tem amor nisso? Ai me sinto tão amado Bastou Quando meu marido Olha para mim E fala assim Ei surucucu Eu me sinto Você sente Você sente mal Ninguém gosta Nem a sogra gosta De ser chamada de surucucu Mas isso é difícil não mudar A gente acaba falando É um hábito Mas irmãos Nós devemos confrontar Falando a verdade Em amor O medo que os outros Possam pensar Está muitas vezes No centro do conflito Ai o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Pastor chamou minha atenção O que vão pensar de mim? Minha esposa chamou minha atenção Meu marido chamou minha atenção O que vão pensar de mim? Irmãos Se você está errado Antes do que é correto E não tenha medo Do confronto Amém? Amém Sabe por que também aconteceu Um confronto aqui? Porque Paulo Viu Pedro Dissimulando Sendo hipócrita A segunda fonte Do confronto É hipocrisia Intitulei também Essa palavra Como a solução De conflitos na igreja Nós não podemos Tolerar a hipocrisia Vamos repetir isso comigo? Fala assim Não Toleraremos A hipocrisia Sabe esse negócio de Me convém Eu faço Se não convém Não quero Eu sou de um jeito Eu sou de um jeito Olha só Um tempo nós não podemos caminhar dessa maneira, na célula nada vai acontecer assim se nós não formos transparentes irmãos se não tivermos transparência com os irmãos quem vai andar conosco? as vezes nós somos tão transparentes que as pessoas tem até medo né nós, pastor vai tratar tudo, é verdade, pastor vai chamar pra conversar vai mesmo, ou você quer que a gente tolere, ou você acha que é certo, nós vemos você andar no caminho errado e nós ficarmos quietos olha, esse é um dos grandes das grandes dificuldades, porque as pessoas estão habituadas a virem pra um lugar pra não prestar conta pra ninguém eu quero estar lá, eu sento ouço uma palavra e vou embora, tchau se o seu propósito é esse você está no lugar errado, nós não somos assim nosso propósito é formar você um sacerdote da sua casa nós queremos ver você transformar nós queremos ver você diferente o irmão que batia cinco vezes na mulher agora bate só duas está melhorando mentira, tem que bater nenhuma o irmão que antes batia na mulher agora ele leva flores ele pega a flor assim e fala assim pra você querida te trouxe uma flor de plástico vou dizer pra você que nosso coração é ver cada um crescer mas custa eu já tive reuniões às vezes de de sair da reunião assim como se tivesse levado uma surra de tão desgastante que foi tratar alguns assuntos e o maior dos problemas é quando as pessoas são carnais e elas não se submetem à palavra de Deus quando você mostra o caminho e fala irmão, está errado irmã, não haja assim e a pessoa ainda quer isso isso é desgastante mas quando você vai lá e gasta saliva e fala e instrui e gera e ora e jejua mas no final disso você vê a pessoa sair de pé nem lembramos do preço que pagamos o problema é que as pessoas não querem tem gente que esconde as coisas por que você não falou antes irmão antes irmão aí sabe o que ele fala eu tive medo eu tive medo gente que quer se esconder gente que não procura ajuda por que que não procura ajuda porque sabe muito bem que vai ouvir irmão, esse não é o caminho irmã não faz isso irmã muda não irmão, vai pedir perdão ele não quer pedir perdão não irmão, vai lá e anda a segunda milha não quer andar a segunda milha não irmão, vai lá e nega a si mesmo não quero negar a si mesmo eu cansei o resultado disso é que as pessoas não querem permanecer então vamos ser uma igreja de programa onde você vem aqui curte um sound um rock and roll e você ouve uma palavrinha e sai daqui glória a Deus levando a meia ungida levando a rosa de sarom levando um pacotinho do seu sal grosso para você fazer a sua uruca santa onde se quiser e achar que está bom demais e aí eu pergunto e cadê os discípulos? onde estão os discípulos? está ouvindo o Rodrigo sobre um pastor que falou assim nossa nós temos agora tantos membros lá e o segredo é o seguinte é cultos de uma hora vamos fazer um culto só de uma hora são vários cultos de uma hora porque o povo vai lá é isso que o povo quer o povo só quer uma hora ele vai lá curte o sonzinho ouve uma palavrinha paga a mensalidade do clube e casca fora não é o nosso encargo aí eu fiquei olhando para ele eu falei assim eu não acredito que ele falou falou é uma grande igreja eu falei assim Deus será que esse rapaz que tem o encargo de ser o sacerdote da noiva não entende que ele tem que formar discípulos não entende que ele tem que transferir vida que ele tem que gerar nos membros o poder do espírito para levá-los a crescer espiritualmente agora numa reunião de uma hora o que eu faço numa reunião de uma hora não dá nem para tocar o céu em uma hora aqui comigo só o nosso louvor dá uma hora você fala glória a Deus falou Deus é bom demais porque o louvor aqui é bom uma hora eu vim da época que era duas músicas de pé duas músicas sentadas vamos lá irmãos a gente ficava de pé e não podia pular quase ninguém pulava ninguém tinha coragem de pular se pulava a gente pensava que era demônio é o demônio saci pegou o irmão saci pegou o irmão e nós temos que expulsar a gente achava não podia não podia bater palmas luzes só em boate onde já se viu a luz na igreja colorida esse negócio está cheirando a igreja não nós viemos uma época assim onde não podia adorar a Deus com liberdade fazer o melhor ter som iluminação fumaça luzes ar-condicionado você tem que tirar a luz e tira o ar então não de jeito nenhum você não sabe o que é isso aqui sem ar-condicionado irmão nem tem eu devo falar um negócio para você o rapaz me fala um negócio desse eu fico pensando nós fomos levantados para ser sacerdotes representar Deus no meio do povo e estamos fazendo prestando um serviço para alimentar ou satisfazer a vontade de um cliente que muitas vezes só pensa em si está nem aí de mudar o que é isso irmãos a igreja precisa ser restaurada os nossos princípios e conceitos sobre o que é servir a Deus precisam voltar para as origens que servir a Deus é você servir o seu irmão é você ter um tempo com Deus de ouvir a voz de Deus e abrir mão dessas coisas que tem roubado a fé cristã por isso que ninguém quer seguir antes falavam o seguinte não, o pastor falou, está falado agora o pastor falou falou assina aí pastor manda no cartório reconhecer firma porque não sabe se vai cumprir a nossa palavra é uma das coisas das poucas coisas que tem muito valor na nossa vida se você tem algo que tem valor é a tua palavra é aquilo que você diz que você deve cumprir mas as pessoas hoje não acreditam mais pela quantidade de sacerdotes meia boca que estão estragando o evangelho de Cristo e agora falam o irmão é crente quando falava que era crente respeitava e agora? quando falava que é crente o cara é crente crente na verdade irmãos sabe o que faltou? confronto faltou confronto com esses picareta não dá para nem confiar abre-se uma janela uma portinha uma garagem e põe lá uma placa foi que nem eu vi lá que eu já falei para vocês igreja igreja evangélica dos apóstolos e críticos espírita aqui em Santos canal 7 passa lá você vai ver acho que é esse o nome da placa pois lá o evangélico apostólico espírita evangélico apostólico dos discípulos de Allan Kardec segundo Jesus Cristo na cruz de Malta uma mistura e tem gente encontrar lá no aconselhamento vê a irmã que é numa igreja e de sexta-feira ia lá nossa eu sou fiel a Deus de sexta-feira eu vou aqui na igrejinha que é espírita que foi só uma artimanha para pegar aqueles que não abrem o olho e de domingo ela está na igrejinha dela lá pagando preço e oração oh Deus abençoa e de segunda a sexta eu fumo um cigarrinho dela no centrinho como pode irmãos você já viu essa história ser parecida em algum lugar vou te falar tem muita gente que vai numa missa e de sexta-feira vai tomar um passe e em casa tem um Buda sentado na moeda aquele Buda bem gordinho sentado na moeda de um real quando ele não está em cima de uma nota que na quinta-feira você come lá o seu nhoque com um dólar debaixo do prato que na sua carteira tem um trevo de quatro folhas e no seu chaveiro é um pé de coelho em cima da geladeira tem uma uma tesoura aberta para a porta assim ó é e um copinho de sal grosso atrás da porta e uma espada de São Jorge com sete cibes na frente é assim não onde você vê um negócio desse acontecer mas às vezes nós somos iguaizinhos iguaizinhos cheio de amuleto cheio de sabe de jeitinhos é gente que usa isso usa aquilo do meio gospel para poder a santidade é minha proteção e vou dizer algo para você falta confronto para mostrar a verdade e falar Deus não nos ensinou a andar nesse caminho Deus nos chamou para sermos livres Deus nos chamou para andarmos debaixo da verdade mas não quero confrontar porque eu tenho medo não quero confrontar não quero confrontar também porque eu mudo sou dissimulado sou duas casas sou hipócrita não podemos aceitar hipocrisia não podemos não podemos não tem dois pesos e duas medidas no meio do povo de Deus não pode ter agora como como tratar isso eu ainda vou falar a solução nós estamos na fonte então a hipocrisia deve ser confrontada para que a gente possa ser uma igreja saudável se a sua célula tem hipocrisia você deve confrontar o seu líder o que é hipócrita irmão por que você está falando assim por que você faz assim por que você anda desse jeito mas glória a Deus que a turma aqui responde bem nesse aspecto que eu não vejo hipocrisia eu não vejo ter dois pesos duas medidas por mais que a gente falha às vezes a gente falha sem perceber mas o que eu vejo de bênção é que nós temos um coração livre para falar irmão errei me perdoa nem percebi foi me desculpe amém é assim na sua célula então faz assim glória a Deus para a minha célula não tolere hipocrisia não tolere se o seu filho está errado fale para ele você está errado eu não aceito o que você está fazendo às vezes nossos filhos tomam decisões erradas você tem que falar seus filhos seus pais pode falar para o seu pai pai, pai, não concordo com isso isso está errado uma outra fonte de confronto é o legalismo fala legalismo verso 14 Galatas 2,14 vamos lá quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho disse a Cefas olha aí quando eu vi que eles não estavam prosseguindo não estavam fazendo com a verdade do evangelho disse a Pedro na presença de todos se sendo tu judeu vives como gentil e não como judeu porque obrigas os gentios a viverem como judeus então entra ponto aqui do legalismo legalismo é a crença de que ser verdadeiramente cristão exige a adesão a um conjunto externo de normas então para você ser crente você precisa atender alguns requisitos por exemplo tem gente que diz que não pode usar saia ou deve usar saia e a saia tem que ser lá nas canelas eu até concordo porque a saia tem que ser comprida mas até as canelas nesse calor aqui nós vamos frutu a mulher sofre demais mas tem que usar se você não usar você não é crente não pode raspar as pernas não pode raspar o sovaco é gozado porque pede para a mulher então o homem também não podia cortar o cabelo e não podia fazer a barba deixar a barba crescer porque é tirar a barba ela desonra não é verdade? não, mas a mulher tem que ser homem não implicância com as mulheres não é verdade? as mulheres não, não pode vir de bermuda para a igreja irmão se você andar de bermuda você não é crente põe chinela vai ela no pé não é crente crente usa o 752 da Vulcabras a calça da Braspéola se é que existe Braspéola agora a calça da Dorinhos a camisa da Colombo para te falar irmão são um conjunto de normas que às vezes nos impedem de ver um Deus de verdade por exemplo onde nós somos legalistas de achar que aqui é o altar e aqui não estou no altar não estou no altar agora sou abençoado sou amaldiçoado a benção de Deus a maldição de Deus onde está o altar? o que é o altar de verdade? onde está o altar? ó irmãzinha está aqui dentro fala quando nós saímos daqui sabe como devemos chamar aqui? prédio da igreja aqui é prédio da igreja aqui não é igreja você acha que aqui é igreja? aqui é o prédio da igreja Valéria e se é o prédio da igreja então mudou todo o conceito porque às vezes eu entro aqui e falo assim ó vamos entrar no templo porque cadê o templo? onde é o templo? isso é legalismo achar que o templo é santo tira os seus sapatos as suas sandálias pois onde pisa as plantas os seus pés é santo é verdade mas isso é lá na época de Moisés que tinha o tabernáculo aí Deus vira para Davi e fala assim para Jesus na época de Jesus não habitareis em templos feitos por mãos humanas está cheio de pecado sendo feito dentro de prédios e você acha que é isso que Deus convive? é com isso o legalismo tem regras que são depositadas em nossas vidas que nos impedem ou é através delas se eu cumpro ela eu posso ser mais santo se eu cumpro ela Deus fala comigo são coisas externas que muitas vezes falam de práticas exteriores de costumes de jeitos de modos mas ninguém sonda o coração ninguém olha o que está lá dentro tem que ser confrontado para que é isso? para que é não? agora nós temos é o hábito igreja videira todo mundo em camisa roxa senão não vai para o céu onde já se viu um negócio desse? colocar regras onde está isso na Bíblia? não pastor lá em Coríntio diz que a mulher tem que usar não pode usar tem que usar sai o cabelo comprido não pode cortar o cabelo então está a mão que o homem também não corte o cabelo não faça a barba porque se você quiser usar o mesmo costume olha a época irmão agora por que era aquilo? existe um propósito por que que Paulo fala para aquela igreja que a mulher não podia falar no culto Paulo era machão? machista a mulher não pode falar no culto então não podia ter uma mulher para adorar a Deus uma mulher não podia pregar uma mulher dentro do prédio ela não podia falar nada mas por que que Paulo falou isso? porque naquela igreja estava cheia de mulher que ela falava demais e o marido não falava de nada era mulher que tinha que pregar era mulher que falava ah, falar isso tem alguém que tem um testemunho hoje quem é? Robson depois eu tenho que chamar você para dar o testemunho mas a mulher que falava o marido ficava em casa você já viu isso? da mulher que vem para o culto e o marido que fica em casa? a mulher que vai para o culto e o marido que vai assistir o jogo do São Paulo e do Santos a mulher que vai buscar a Deus e o marido nós não somos dessa época onde há as mulheres que buscam a Deus e os maridos não é da época que tem um círculo da oração das mulheres elas iam lá e só as mulheres olham e os maridos estão onde? estão em casa e as mulheres vão orar Deus converte meu marido aqui não aqui os maridos que oram aqui os maridos que são sapatinhos de fogo aqui nós temos os maridos três coques ou nós somos somos nós que ministramos porque é requisito do marido ser sacerdote mas meu marido não se posiciona não crê ele vai só bote ele para andar junto conosco porque quando anda conosco ele é influenciado e vai andar debaixo dessa unção de ser sacerdote nós somos uma igreja de sacerdotes irmãos e um sacerdote ministra diante de Deus mas quanto legalismo tem impedido as pessoas de experimentar a vida de Deus às vezes a gente conversa com os irmãos vou até brincar um pouquinho estava falando com a Karine Karine 15 anos de Assembleia 15 não né Karine vida toda vida toda de Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus bem tradicionalzinha bem e aí eu ontem conversando com ela e aí você está aqui com a gente agora esse tempo como está esse momento Karine ela falou assim está virando tudo é tudo diferente demais eu cresci assim agora que assim eu perguntei mas está sendo bênção não está sendo bênção eu não perco uma reunião e veio ontem com as irmãs aqui na administração das kids né e os jovens já está amalgamada foi no jejum de 40 horas a irmã grudou na gente falou assim glória a Deus mas quantas vezes o legalismo tem impedido a vida de Deus fluir no meio da igreja alô alô vai lá na salinha e dá uma olhada como seus filhos estão sendo ministrados lá lá não tem ninguém botando o seu filho diante de um fantoche ficando assim ó oi Jesus quando era na época e veio Jonas a balança como é o Jonas eu lembro do que a gente na igreja que nós íamos época do Cezinha Cezinha tinha que fazer bagunça para ter mais graça na salinha porque a salinha era as tias iam ministrar mudavam as vozes elas iam contar a historinha lá de Jonas por exemplo aí a tia chegava assim olá crianças eu vou contar a historinha para você de Jonas havia uma baleia e a baleia estava com tentafogo ai eram os teletubbies na salinha era a benção mas irmãos tanta forma sabe porquê? porque a titia Esther fazia daquele jeito e todo mundo fazia uma maneira de agir cheia de rótulos para achar que é assim que deve se ministrar porque assim é benção e ficavam entretendo as crianças você vai na salinha aqui você vai ver crianças caídas no fogo lá crianças cheias da glória de Deus profetizando umas tendo visão crianças chorando pelos pais pedindo oração e declarando esse é o nosso encargo de levantar sacerdotes desde pequenininhos as igrejas não ligavam para as crianças criança dava trabalho aqui criança criança dá fruto irmão nós temos as células de crianças porque o nosso coração é ver as crianças crescendo debaixo do propósito de Deus para serem homens e mulheres de Deus de verdade e não só para dar um pirulito para elas e elas ficam quietinhas e está tudo certo eu quero é ministrar essas crianças são os nossos futuros pastores nossos discípulos oh, aleluia as pessoas não olham isso quando nós falamos da parábola da ovelha perdida quem é a centésima ovelha? uma criança porque Jesus vem falando das criancinhas e aí ele emenda na parábola você acha que Jesus é a criança tem muitas pessoas cuidando dos adultos com foco em muitas igrejas ministérios focando os adultos mas deixando as crianças de lado são eles a geração que vai tomar essa cidade daqui a 10 anos só 10 anos nós veremos essas crianças sendo homens e mulheres de Deus enviadas declarando a palavra ministrando na nossa igreja de 5 mil não, aí 10 anos tem que ser uns 10 mil né? porque 5 mil daqui mais 2 anos só aí nós vamos bater 5 mil você crê? eu crê ai, de vocês não crê então, às vezes é isso legalismo são coisas ah, não pode pregar sem terno passou batom a irmã batom calça comprida salto alto quer que é isso não está parando a igreja está decaindo é são essas coisas irmãos nós temos que confrontar e não aceitar não oh, você amadureceu virou gente tem escolhas tem desejos se posicione mas não entre nessa de botar regras porque nós somos contra as regras aqui nós somos não tem cadeira atrás aqui não tem genoflexório para você ajoelhar se não tiver não, não é igreja a igreja tem que ser genoflexório a igreja tem que ter cadê o cadê o atalaio cadê o discípulo cadê o diácono aqui na frente para poder irmãos, está aqui está aí todo mundo é atalaia diácono presbítero líder sabia que você é um líder sabia que você é um sacerdote você é um sacerdote você nasceu para liderar e se você não quer liderar você está fora do que Deus quer para você porque Deus quer que você lidere porque Ele colocou a essência de você governar e sujeitar dentro de você está dentro do seu coração posso ouvir um amém o legalista fala o que deve ser feito agora o livre Ele ouve de Deus o que deve ser feito nós devemos ouvir a Deus ora qual é a solução para esse conflito o legalismo estava presente ali o medo e a hipocrisia a primeira solução foi o confronto Paulo então se levanta e resiste a Pedro ele fala olha não está certo verso 11 diz quando porém Cefas veio a Etioquia resistile a face a face porque se tornara repreensivo resistir face a face não é encarar olho no olho assim para ir para cima mas é falar no mesmo tom na mesma altura e de frente para frente face a face não é virar as costas e falar de alguém é olhar nos olhos e falar o que tem que ser dito você está me ouvindo? tem que falar face a face Paulo confrontou a Pedro na frente de todos ele não evitou o confronto ele não ficou fazendo politicagem assim o seguinte puxa é um dos grandes aqui o que eu vou falar como que eu vou fazer? Paulo falou com liberdade se ele não tivesse feito isso irmãos ia criar uma grande divisão ali porque ali estava cheio de gentios e aí Paulo que pregava para eles não falasse nada do que os gentios estavam vendo ia ter um grande problema ali então veja na sua cela você que é líder você que é membro lá se alguma coisa errada sendo feita diante dos irmãos você tem que corrigir veja como é em família se tem alguma coisa errada no meio dos dos familiares quem está vendo tem que corrigir nós precisamos corrigir sabe como é o problema das famílias quando a esposa é cúmplice não vou ah fica fazendo vou falar para o teu pastor nunca fala por que você não cagueta o homem logo cagueta joga no ventilador o negócio sabe por que nós queremos resolver mas tem gente que esconde tem gente que acha que não que deve não vou falar não se eu falar não eu tenho que ser submissa meu marido a mulher submissa serve a Deus acima de tudo submissão não tem a ver com ó submissão é entrar na mesma missão agora se o marido desvia da missão a mulher sábia deve trazer de volta e se ele não ouvir deve trazer mais um que é o líder dele se ele não ouvir traz a igreja o que quer trazer a igreja? leva para o seu pastor senta converse trata o assunto bate papo sabe vai vai ajuda irmão esposa esposo filho se você está vendo que o negócio está certo se posiciona pede ajuda declara fala para ele confronta não está certo pai com todo o amor que eu tenho fala com você com temor não está certo pai eu tenho certeza que o pai vai temer e vai olhar o filho às vezes falta luz para tomada de decisão casais se divorciam porque não confrontam os problemas no momento correto sabe por que acaba vindo divórcio porque quando era para confrontar não confrontou ficou você acha que é um grande adultério que faz a pessoa a pessoa caiu não houve um grande evento ela caiu da fé são as coisinhas pequenas irmãos pequenas que não se tratam estão lá tolera aqui fez o negócio errado aí você tolera tudo bem aí fica lá dois dias mais sem falar um pouquinho falando diferente mas depois esquece aí tudo bem mas está lá o problema as pessoas não tratam não põem a mão para tratar o problema e isso tem sido causa de divórcios separações meu Deus do céu ouvindo os irmãos aqui falando quantidade de divórcios que estão se levantando dentro da igreja nós não aprovamos divórcio se você é casado em Cristo aqui dentro nós não aprovamos o divórcio se você veio divorciar de fora ok nós queremos que se apaga isso porque Deus a graça de Deus está sobre nós mas vem cá se você anda com a gente caminha a não ser que o outro cônjuge seja uma mula que não quer saber de mudança e te faz como escravo aí melhor se apartar como diz em Coríntios 7 mas se não nós não somos a favor não pense que nós vamos dizer sim vai lá faz nós andamos debaixo do temor de Deus é claro se está errado a gente amém está errado não dá então se não dá para perdoar porque é inegociável a gente avalia então está bom que se separe aí não tem jeito porque nós não fomos chamados para sermos escravos fomos chamados para vivermos debaixo da liberdade mas se você teme a Deus se o seu marido teme a Deus está tendo uma discórdia está tendo um confronto sabe um problema ser fiel irmão ser fiel irmã porque Deus honra quem é fiel você acha que Deus se alegra não separa casa com outro separa aqui nós não aprovamos não aprovamos isso é contra a família o que você faz com essa aliança onde você coloca a sua lealdade ao Deus colocamos debaixo o temor do Espírito nos sujeitando pastor mas é difícil eu sei irmão eu sei irmã mas creia creia que Deus tem um propósito agora se for chamado para sofrimento de gente que não quer mudança vem aqui se é minha filha eu falo larga para andar com um homem que maltrata que faz larga porque nós somos chamados para ser livres aquele negócio você não vai para a igreja hoje viu querida quem tem essa autoridade irmão me diz nem seu pai tem mais autoridade sem maior de idade você é garantido por constituição livre direito de ir e vir mas eu o o o o o o o sancho pança quero mandar na vida santa não vai não vai joelha vou joelhar para orar para Deus matar você não é verdade não pode irmãos não tem condição às vezes as pessoas excedem quero dar ordem para minha mulher eu quero eu sou a vida comum do lar vivendo com sabedoria submissão e sujeição estou aqui para te ajudar cheguei de viagem três dias de jejum essa semana foi power de Deus aí eu cheguei em casa a querida tinha uma reunião a noite de urgência pediu você lava o quintal lá para a gente eu cheguei de viagem três dias água né aí batemos um rango lá e quando você come depois que você faz jejum de três dias tudo que você põe na boca faz você passar mal te desarranja o intestino não sabe você chega ali naquele mas eu fui lá ajudar a minha santa ó sou bobo vou lá ajudar ela fui lá lavei lavei o quintal para ela deixei tudo bonitinho aí tomei um banho fiz minha barba esperando ela chegar para agradar a minha santa por que você acha que eu sou bobo? porque eu tenho uma Deus eu podia falar assim por acabei de chegar do jejum mas nem lavar o quintal sei lá vou para que irmãos? essa é a vida de sabedoria quando nós nos colocamos debaixo da do mutualismo eu faço com ela faço junto as pessoas não percebem isso agora tem muita gente errando no casamento por causa dessas questões de exceder limites você está me ouvindo? o marido olha para a esposa e fala assim não exceda pode falar não exceda não ouvi não exceda muitas vezes o confronto tem sinônimo de algo ruim não tem? como eu falo assim vou confrontar você vou confrontar o irmão não dá medo confronto não tem não parece é que a gente usa muito para o sentido de luta demanda confrontando vamos confronto o confronto mas irmãos o confronto é positivo claro que você precisa ter um outro ponto que é a verdade a solução é a verdade Gálatas 2 do 15 e 16 fala assim que nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus também temos crido que Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado ele usa a Bíblia a palavra ele usa o propósito de Deus verso 21 não anulo a graça de Deus pois se a justiça é mediante a lei segue-se que Cristo morreu em vão a verdade ficamos atrás às vezes de agradar a homens atrás de pensamentos que devemos ser bons para agradar a Deus eu não posso confrontar mas a graça de Deus é sobre alguém que não merece por isso não retenha de falar o que deve ser falado sempre com a verdade em mãos o grande problema é esse a palavra de Deus diz Paulo diz dizendo a verdade em amor as pessoas não usam o amor na verdade usam ódio usam a ira usam a inflamação e eu vou te falar com os de fora é fácil falar a verdade e amor mas com os de dentro com os de casa você chegar para o filho que faz as coisas erradas a filha e corrigir falando a verdade em amor a gente já não fala mais rápido ó menino tira a mão daí você é louco mano você é doido tira a mão daí para com isso mas por que a gente não muda? eu vou falar que essa é uma luta minha é uma luta de todo mundo aqui porque a gente fala quem é líder já ouviu isso nossa hein você tem uma paciência com as pessoas para discipular minha esposa normalmente fala isso que paciência ouve né eu vou falar meus problemas você quase não ouve mas quando né alguém de fosse os discípulos aí eles falam os problemas você fica lá com aquela cara de conteúdo e fala acontece isso nas melhores famílias de líderes sabe por que? porque nós estamos tão intimamente ligados que é só de bater o olho eu já sei o que ela quer e ela já sabe e aí já deduz e esse é o grande problema é quando a gente deduz é o mal da presunção de presumir elas estão presumindo que vai ser assim e o resultado disso que é mais conflito e o último ponto fala glória a Deus você já notou que os glória a Deus falam assim glória a Deus interessante os visitantes é que quando chega no último ponto eu falo assim último ponto amém irmãos eu fico olhando para quem vai falar amém amém glória a Deus aleluia até que enfim ó ó ó os marcos não faz assim para mim né segura glória a Deus segunda olha como acaba a história Pedro e Paulo aí a gente fala assim gerou problema Pedro se diz Pedro virou as costas para Paulo nunca mais ando com você porque o irmão me resistiu então não serve para andar junto comigo vamos rachar a igreja olha aí o que diz aí segunda Pedro 315 olha aí para encerrar fala glória a Deus ó igreja né Juan igreja posicionada aqui não é o medo não é acho que é um pouco mas a gente tolera esse medo é bom vem aqui Luciano where are you bote aqui esse teclado aqui solta esse teclado aí irmão tá solto segundo a Pedro 315 olha só Pedro escreve aí olha como Pedro fala de Paulo passaram-se anos com certeza algumas coisas aconteceram mas Pedro manda em uma das suas cartas uma uma recomendação fala algo do irmão Paulo e tende por salvação a longa animinidade de nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles olha só Pedro não ficou mal porque Paulo resistiu ele Pedro teve uma atitude madura você já viu que algumas pessoas quando a gente confronta ela fica mal fica de bico porque faltou maturidade eu nesse jejum lá eu me reuni com o Elias estava lá comigo e mais alguns irmãos e é assim né todo mundo olha vê o pastor Gilberto eles pensam que é o supra sumo super homem eu acho que ele é um grande supra sumo mesmo é um homem exemplar que eu me espero nós devemos ter assim glória a Deus que existem pessoas assim eu as vezes não posso servir de bom exemplo para você mas no pouco que eu posso eu creio que Deus vai levantar muitos outros com mais destaque mas tudo começa tendo fiel no pouco para ser colocado no muito alguns vem falar para mim pastor eles veem isso mas falando um pouquinho de como que era seguir esse homem quando a gente andava mais juntos lá em Guarulhos e contando das farpas contando da maneira como ele conduzia algumas coisas e para a gente era difícil porque pastor Gilberto ele ele é muito firme muito firme vocês têm sorte porque eu tenho uma outra lida mas ele quando se anda na equipe ele é claro com os demais ele é muito brando mas quando é equipe ele tem um senso de de equidade de varonilidade de pressão ele é muito posicionado e a gente já viu de tudo mas algumas vezes eu falo vou ser sincero para você que eu tive que engolir um sapo engolir assim do bicho querer sair para fora e eu mastigar as patas dele não vai sair aí de repente o bicho vai lá e põe a mão na minha boca e faz assim entra para dentro não vai sair eu vou segurar isso virão testes na nossa vida mas muitas pessoas viram as costas para esses confrontos e na hora que confronta fica mal vira as costas racha igreja vai embora irmão se você está no lugar que te confrontam é o melhor lugar para você estar porque as pessoas querem proteger você de você mesmo sabe quem te faz cair? não é o diabo é você é você que escolhe por o pé naquele negócio é você que escolhe tocar o que não deve ser tocado está nas nossas mãos a nossa vitória e a nossa derrota e quando você tem um irmão do lado que te confronta que fala por que que você está falando assim? o que que tem no teu coração irmão? por que que você pensou assim irmão? irmão mas por que que você disse isso? o que que estava no teu coração? aí nós aprendemos a frase né Regina? guarda o teu coração aprenda a guardar teu coração porque é dele que procedem as fontes de vida provérbios 4 e 7 guarde o coração irmão Pedro foi alguém maduro se ele fosse um carnal melindroso não teria condições de avaliar e chancelar as epístolas de Paulo que ele falava assim o que esse irmão Paulo diz é verdade por mais que sejam coisas contundentes que os ignorantes distorcem e diturpam mas é a verdade alguém maduro recebe a correção com alegria mas é que nós crescemos e não queremos que ninguém aponte o dedinho na nossa lista e fale tem que falar não é verdade? você está errado mas ó eu estou errado sim mas olha lá como é que você fala comigo hein está errado irmão e qualquer coisa que a gente fale para quem está errado já é violência nós temos que aprender a ter um coração sujeito Rafael para ouvir a verdade se submetê-la como um cordeirinho e andar nela dizendo o seguinte se eu tenho alguém que está do meu lado chamando afirme é para que eu possa crescer e amadurecer tudo depende de uma resposta sua tudo depende daquilo que você tem crido e como você tem encarado é verdade que muitas vezes há violência mas olha mesmo havendo um excesso no confronto de uma maneira inadequada seja você alguém que se submete que cale que guarda que tenha palavras com medidas que são como bálsamo para constranger e quem estiver cedendo vai sentir o espírito de Deus falando assim você passou do limite nós vamos ter reunião de líderes daqui a duas semanas mas uma palavra que tem queimado meu coração é a questão de quando Moisés foi removido de entrar na terra prometida ele estava com o povo e o povo sentiu sede e aí o povo pediu água porque ia morrer no deserto e Moisés diversas vezes que aconteceu isso ele foi mais uma vez para Deus e falou assim Deus de novo água aí Deus olha para ele e fala assim filho vai para o povo fala a rocha e a rocha dará sua água e a água saciará o povo e seus animais e Moisés nessa hora ele vai para o povo e começa a falar assim ó vem aqui seus rebeldes ele estava sendo duro seus rebeldes a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso na terra sabia disso? também quem escreveu isso quem foi Paulo? foi ele mesmo é fácil falar que eu sou manso ela não fala que eu sou manso eu sou manso irmãos mas ela fala você não você não é manso você é duro às vezes não eu sou mas mano Moisés escreveu dele mas olha que interessante Moisés olha para o povo assim rebeldes até quando pega o bordão dele olha para a rocha e bate duas vezes pá pá e a rocha verte água e muita água e o povo bebe e se sacia e Moisés como todos os líderes saem satisfeitos deu certo fui lá fui firme aconteceu resolvi o problema deu fruto e diz lá no texto que saiu água em abundância muita água foi Deus e sobrou e Deus disse porque não cresceu me obedecesse não poderás entrar na terra que prometi a você ficarás no deserto não é porque está dando certo que está sendo da vontade de Deus sabe irmão não é porque você tem apertado e as coisas estão acontecendo é que tem sido da vontade de Deus ande na palavra de Deus ande Deus disse fale fale Deus disse levante levante Deus disse bata bata mas se ele não disse não faça por mais que dê resultado não faça porque Deus ele olha o coração e não o exterior sua obra pode estar sendo muito frutífera sua célula pode estar crescendo mas se você não estiver observando o que Deus tem para você o que Deus pediu pode ser que você não entre e a sua célula entre você está me ouvindo líderes irmãos fique de pé então deixa eu te falar algo abra os teus olhos quando você começa a ter medo dos teus pastores e dos teus líderes medo de não falar o que tem que falar abra os olhos porque isso não é certo nós somos todos iguais irmãos somos iguais não pense que eu sou mais santo que você não pense que eu sou um super-home que nunca erra eu sou igual você por favor por favor eu sei que você quer me fazer me servir às vezes para me honrar por causa da posição por causa do respeito isso é bom mas eu sou igual você uma mensagem para você sou tão igual você porque às vezes eu tenho dor de barriga como você tem tenho dor de cabeça como você tem tenho crises como você tem sou muito igual a você por favor não sinta medo de mim às vezes as pessoas têm medo porque o pastor César ele é firme mas é o meu jeito de ser firme mas eu amo você e às vezes alguém precisa ser firme comigo eu tenho pessoas que são firmes comigo tenho meus pastores tenho minha equipe às vezes tem que falar firme comigo eu falo irmão me perdoe olha então você achou assim uma hora sem nenhum problema me perdoe mas não tenha medo de falar não tenha medo dos seus líderes todos aqui estão inseridos em céu nós somos uma igreja onde todos os membros estão em uma cela se você não vai em uma cela e é membro aqui você está fora do projeto de Deus está fora você tem que estar dentro de uma cela para ruminar essa palavra e compartilhar com seus irmãos mas às vezes as pessoas têm medo e não falam o que tem que ser falado se eu sou líder você devia um dia sentar com o seu e falar assim olha líder eu não gostei do jeito que você falou comigo porque o jeito que você falou comigo não demonstrou que você me ama eu me sentia abatido me sentia desmotivado seria tão bom sabe por que às vezes algumas igrejas acabam rompendo porque falta liberdade dos membros de encostar nos seus pastores seus líderes e rasgar o coração chorar eu posso ter errado pastor pastor eu posso ter entendido tudo errado mas eu estou chateado eu preciso conversar eu preciso abrir meu coração olha pastor o que você acha que estou fazendo assim irmão isso está errado é mesmo pastor como eu devo fazer faça assim obrigado pastor mas não fazer as coisas com receio com medo escondendo ninguém vai crescer ninguém vai crescer e às vezes por causa de alguns posicionamentos por causa da lida com algumas coisas as pessoas podem sentir medo de se aproximar as pessoas sentem medo porque normalmente elas sabem que elas estão erradas mas venha cá nós não usamos aqui a palmatória o chicote mesmo se pudesse não ia resolver então ouvir o que precisa ouvir e receber uma dose de amor é o melhor remédio para você crescer na vida mas ela está errada senta lá e fala eu sempre falo assim os irmãos sempre vão me ganhar ou vão ganhar quem for quando você está errado já chega pedindo perdão já chega assim pastor pisei na bola ih pastor ixi aprontei pastor eita pastor eu mereço tomar uma surra fala assim para o seu líder aí ele já olha para você e fala assim ixi o rapaz aprontou o que você fez aí você conta ainda bem que você já reconheceu é mais fácil o problema é quando não fala e acha que está correto aí irmãos o tratamento é muito mais doloroso mas curva a sua cabeça aí eu queria que você falasse com Deus acerca do seu coração quando você é confrontado e aí ninguém gosta é fato isso é genérico ninguém gosta de ser corrigido mas qual é o teu coração quando você é é alguém disposto a ouvir a entender a compreender ou você é daquele que vira as costas e ainda pragueja ou você é daquele que fica aguardando para no dia da tua oportunidade reivindicar aqueles 500 pontos que não foram acertados quando nós não tratamos as coisas da nossa vida no momento que deve ser tratado e deixamos passar são como as raízes de amargura que vão infestando o nosso coração trazendo dor trazendo né trazendo muitas vezes depressão e tristeza falta de vitalidade de prazer em servir e aí quando se tem oportunidade vomita-se questões de anos que não foram resolvidas sabe o que isso mostra? que não somos transparentes que somos desleais eu digo que ninguém é obrigado a acertar mas todos são obrigados a falar quando eu erro irmão errei irmão você errou bem que você errou mas guardar o erro só vai dar alimento pra essa amargura crescer e um dia você fugir escorrer sumir e perder aquilo que Deus quer fazer no final Pedro escreve de Paulo meu amado irmão Paulo avalie seu coração eu não sei se você precisa acertar ou com alguém se você precisa ajustar sua vida com alguém questões que não foram claras não ficaram claras faça isso não demore às vezes você pode até ter perdido a estribeira com alguém a própria palavra de Deus diz irai e não pequeis não deixeis que o sol se ponha sobre a sua ira Tiago diz isso então há até a possibilidade de errar irar de irar e não pecar então vejo que toda conversa firme que muitas vezes está impermeada de indignação é a melhor e também nem a pior maneira de se tratar às vezes é necessário às vezes é necessário dar um basta às vezes é necessário olhar nos olhos e falar assim você passou do limite não tolero mais mas faça isso em amor não fique calado às vezes o silêncio não é a melhor resposta às vezes pode ser eu acho que tem um momento correto do confronto mas há situações que você não pode tolerar não sei quantos aqui já tem parecido com isso por estudarmos esse livro de Gálatas eu sei que de alguma maneira isso vem para colocar no teu coração resolução de coisas do passado que não foram tratadas de coisas presentes ou até te preparar por coisas que vão vir não negocia a verdade oh Espírito deixa Deus trazer ao seu coração a paz deixa o Espírito liberar as palavras de vida ao seu coração nessa hora vem Espírito vem Espírito começa a pedir fala a Ele vem Espírito cura-me cura o meu coração nesses dias essa palavra serve para você resolver questões do seu passado e se há algumas coisas que precisam ser tratadas confronte em amor não fique calado fale mas pastor isso vai incitar ter que tratar coisas vai dar desgaste vou ter que ter mais paciência vai segurar um pouco é verdade mas o fim delas é você poder ouvir depois de alguém ao meu irmão amado de quem eu tenho muita consideração Deus vai restaurar e vai te dar maturidade quem tem passado momentos difíceis assim aqui que precisa se posicionar levanta sua mão faz o sinal você precisa se colocar firmemente diante de algumas situações que tem incomodado você que tem te levado a faz o sinal que eu quero orar por você então vem vem aqui deixa eu orar por você se você precisa ir para o confronto se tem coisas que você vai ter que dar um basta se tem coisas que não estão corretas se você tem segurado e precisa se posicionar vem eu quero orar por você deixa eu te dizer algo eu quero motivar você a fazer isso mas você não vai quebrar pau não é isso eu quero que você entenda com o coração de alguém que teme a Deus o estímulo aqui não é para você ir lá e dar com o pé na porta e resolver o que tem que resolver mas o estímulo é para que você sente como alguém de Deus olhe bem nos olhos da outra parte e fale o que precisa ser falado debaixo do temor de Deus por Deus antes de você resolver o que tem que resolver você vai tirar um tempo e vai orar vai pedir para Deus encher o seu coração do amor dele para que você possa realmente falar palavras de amor falando em amor falando em amor eu lembro uma vez 12 situações que eu tive que ter uma conversa séria com superiores uma eu era estagiário eu tinha um engenheiro que era da técnica e eu era da comercial e eu dependia do trabalho dele para sair fazendo os orçamentos e montar preços de obras e como era estagiário ninguém respeita estagiário você vai passar por isso carinho eles vão pedir para você pegar o alicate de bico de borracha para abrir registro saquinho de elétrons vermelho eles vão pedir um monte tira um sarro de estagiário eu já era último anista e tinha um rapaz o nome dele era Milton Moquete ele era de Pau Sul interior de São Paulo ele é um rapaz com muita habilidade trabalha demais e ele tirava um sarro de mim lascado porque era estagiário ô estagnário você quer lá de novo estagnar você é burro mesmo estagnário ô estagnário estagnário para cá estagnário para lá e você é burro você não acerta não sei o que é um trouxa mané não sei o que lá estagnário vai logo estagnário não estagnário não tem que almoçar estagnário não tem horário estagnário estagnário chegou um momento que eu estava ficando tão já chateado com aquele negócio que não era mais uma brincadeira era uma provocação que eu tive que um dia sentar na mesa dele e olhar nos olhos dele e falar assim Hamilton vou falar com você agora como homem não estou gostando e para nós não perdemos a nossa amizade que para mim é preciosa eu prefiro sair da empresa mas eu não vou mais viver com você conviver com você aqui nesse nível de relacionamento ele assustou ele olhou nos meus olhos ele falou assim para mim me desculpa se eu excedi falei te desculpo só estou fazendo isso porque para mim é importante continuar nunca mais ele fez encontrei com ele eu estava indo para os Estados Unidos na conferência encontrei com ele no aeroporto ele estava indo para outro lugar e falou você é aqui César irmão você passaram acho que uns 10 anos e aquele abraço o que você está fazendo não estou indo para uma conferência sou na época era obreiro sou obreiro de uma igreja tenho uma empresa de engenharia eu estou indo para uma conferência da nossa igreja nos Estados Unidos ele poxa que legal e tal e coisa ali eu pude ouvir ó amado irmão César alguém maduro seja assim vai lá senta se é com o esposo senta se é com a esposa senta se é com o teu chefe que tem passado o limite senta se é um professor um amigo se são os filhos seja quem for se é teu líder da célula que as vezes você é líder em treinamento e ele está lá querendo resultado te ajudando e você não está dando resposta ele está cansado não sei isso já aconteceu comigo sente fale a verdade amor restaure-se conserte-se e ande agora um tempo livre amém irmãos o incentivo não é não saia chutando mas se tem alguma coisa errada não deixe de falar fale posicione Rafa posicione está errado não aceito não é assim que faz olha o certo é assim viva pelo que é certo e se você tiver equivocado peça perdão então errei pensei que era e não é me perdoe mas o meu coração é andar no que é certo amém vamos orar esse apelo aqui é para que você tenha disposição de resolver essas coisas não tenha medo não tenha medo tenha disposição deixe teu coração experimentar algo novo de coragem de fé deixa Deus desafiar mais e olha se você tem sido confrontado avalia bem teus passos hein para que você não esteja andando no erro não esteja andando na mentira própria eu quero dizer algo para você que eu sempre fui uma pessoa muito difícil para aceitar a correção mas Deus me moeu tanto me colocou debaixo de pessoas corretas pessoas que mais pegavam firme Deus sempre tem alguém melhor para poder treinar você esse seu irmão essa pessoa é uma lixa Miguel é para te limar uma vez eu ouvi isso de um irmão puxa você é uma lixa na minha vida eu fiquei pensando a lixa a lixa para amém vou fazer uma oração aqui e nós já vamos encerrar passamos dez minutos do horário Pai em nome de Jesus que teu Espírito esteja sobre a vida agora dos nossos filhos força vida disposição alegria fé coragem 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 para falar a verdade domínio próprio para segurar as palavras doçum amor para quando falar derramar amor mas que seja a sua palavra Deus na boca dos teus filhos hoje em nome de Jesus levanta-os em fé livra-os das obras do inferno tira toda a pedra de tropeço que tem impedido eles de serem transparentes de falarem que tem que falar em amor muitas vezes muitas vezes são raízes de amargura plantadas que vão crescendo que vão crescendo 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 e depois torna-se uma enfermidade custa às vezes o convívio a comunhão quantos casamentos poderiam estar vivendo melhor se houvesse transparência se houvesse verdade se houvesse temor se houvesse zelo pai de alguma maneira usa isso hoje que nós compartilhamos aqui como alimento em nome de Jesus eu te abençoo declaro que a palavra profética de Deus está sobre a sua vida e que essa é a vontade de Deus que você resolva que você resolva que você fale o que tem que falar que você seja firme não negocie os valores que estão te dados de direito às vezes os pais abrem mãos de serem firmes e os filhos não honram um dia seus filhos podem virar para vocês e falar assim muito obrigado por não ter investido a minha vida como eu devia investir e hoje eu estou aqui porque você foi pouco firme comigo pastor Marcelo escreveu um livro como fazer do seu filho um indelinquente um idiota pior como fazer do seu filho um idiota existe um livro secular acho que as dez maneiras de fazer de tornar o teu filho um delinquente deixa eu dizer algo para você irmão irmã os nossos filhos são nossas responsabilidades e nós vamos prestar contas para Deus de como nós educamos e tratamos com ele então se o seu filho não vem ao culto e você vem você devia trazer amarrado ele você sabia? trazer amarrado ah mas ele tem livre escolha tem tem primeiro ele paga as contas aí ele banca a casa e mesmo se pagasse porque é filho tem que obedecer tem que obedecer não pode perder o hábito tem que adorar tem que aprender a congregar com os pais tem que crescer junto debaixo da proteção dos pais mas faça isso em amor faça isso com zelo aprenda você sabe como fazer você sabe como negociar é que nós somos teimosos mesmo é verdade às vezes não fazendo tudo errado mas olha nunca é tempo para mudar a história amém sai daqui decidido amém dê as mãos aí todo mundo vamos terminar com uma oração pois eu queria que os visitantes viessem aqui que eu queria dar um abraço mas vamos terminar com essa oração pedindo para que Deus nos dê sabedoria e graça amém para experimentar o melhor para experimentar um renovo amém pai em nome de Jesus que essa semana o Senhor possa derramar algo novo nas nossas casas nossas famílias Senhor nossos nossos irmãos nossos entes ó Espírito vem Senhor visita o coração dos nossos irmãos visita o coração das nossas famílias nossos amigos na fé e que o Senhor esteja restaurando Senhor em nós o zelo Senhor na unidade aliança Senhor no domínio do Senhor seja colocado em nossas vidas eu abençoo declaro a semana de vitória semana de coragem semana de lutas do Senhor mas vencidas em nome de Jesus amém amém e amém Deus abençoe você uma semana de conquista amém de vitória amém